Hoje, 12 de junho, Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, levantamento da Organização das Nações Unidas, revelam que pelo menos 168 milhões de crianças no planeta vivenciam essa situação. Em Fortaleza, a Justiça do Trabalho promoveu nesta segunda-feira uma ação para conscientizar a sociedade sobre essa realidade tão difícil. A ação promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região visa fomentar ações educativas voltadas para crianças e adolescentes. A data escolhida marca o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. A definição de trabalho infantil vem do próprio texto constitucional. A Constituição diz que é proibido o trabalho perigoso, insalubre e noturno para menores de 18 anos. E é proibido qualquer tipo de trabalho para os menores de 16 anos, com exceção do trabalho do aprendiz, que pode ser realizado a partir de 14 anos. Então, o trabalho infantil é o trabalho de crianças e adolescentes em condições não permitidas pela lei. É um trabalho que acaba prejudicando o desenvolvimento intelectual e social das crianças. O evento aconteceu na Biblioteca Comunitária Quintal Cultural Raimundo Vieira, que atende cerca de 50 crianças através do coletivo Cabinhas Leitores. O Quintal Cultural Raimundo Vieira é uma entidade sem fins lucrativos que presta atividades para crianças e adolescentes. A idealizadora desse projeto praticamente transformou a sua casa nesse local que difunde diferentes manifestações culturais e atende especialmente pessoas que moram na Granja Lisboa e adjacências. É um coletivo que trabalha com incentivo à leitura e à cultura do livro e literatura, principalmente com a infância, mas também incluindo os familiares. Porque nós, além de fazermos as rodas de mediação de leitura, debates sobre as leituras, nós também emprestamos livros semanalmente para as crianças, para que elas levem o livro e compartilhem as histórias com os pais. O público foi beneficiado com livros e brinquedos arrecadados pelo programa Fada Madrinha, do TRT-7. Ao todo nós trouxemos mais de 500 livros, trouxemos 160 brinquedos infantis, trouxemos também 30 cadeiras. Então foi uma mobilização dos estagiários, dos servidores. Nós já tínhamos feito uma primeira visita anteriormente e é bem interessante que essa primeira visita, ela foi destaque no portal nacional, do Conselho Nacional da Justiça. A estratégia beneficia crianças e seus familiares, como no caso da Dayana, que acompanha a evolução da filha Maria Luíza dentro do projeto. A Maria Luíza, com 3 anos de idade, apresentou um transtorno de ansiedade chamado mutismo seletivo, que é um transtorno que impede a fala, é uma fobia social que impede a fala em convívio social longe de casa. E ela não se apresentava em escola, não falava na escola. E depois da terapia e do papel imprescindível do quintal cultural, a Maria Luíza começou a fazer teatro e fez apresentações. E pra gente, família, quintal, foi emocionante quando ela apresentou no teatro pela primeira vez e falou. A criançada era só alegria, não é mesmo, Thalisson? A gente faz parte de um curso de capoeira e ali a gente vai aprendendo, a gente pode ensinar outras pessoas, a gente aprende a tocar, a gente tem que respeitar os professores. Aí eu aqui faço teatro, faço capoeira. Tchau, tchau.